Crise na Alpine ganha mais um capítulo, principalmente com a própria FIA apoiando uma venda da equipe e também Ferrari com planejamento agressivo para o ano que vem também, tudo isso para pegar Red Bull 2024 barra 25, vamos falar sobre tudo isso agora. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci, vamos falar dos principais pontos da Fórmula 1, antes lembrando a vocês que nossos parceiros estão aí na descrição, a Instant Gaming com os melhores jogos e gift cards para vocês, os melhores preços, o link está aí, você ajuda muito o canal, tem também a Paddock BR com as melhores camisetas da Fórmula 1, de todas as equipes, pilotos, camisetas especiais, então entra aí com o cupom RESSACF1 na Paddock BR, tem links da Amazon também, como você pode ver até um link geral, tudo aí na descrição para vocês. Vamos falar sobre Alpine, Andretti e Ferrari, começando com Alpine e Andretti. Como vocês devem ter visto recentemente, Alpine demitiu mais um nome importante, Rob White, que já estava desde o começo dos anos 2000 na equipe, ele era o diretor de operações e é mais um nome forte a deixar a equipe num espaço aí de menos de um ano basicamente. Se você se lembra bem, tirando aquela questão dos pilotos, do Piastre e do Alonso que saíram da equipe de uma forma bem conturbada, nós tivemos a demissão do Otmar Zafnour, chefe da equipe, também do Alan Perman, ou Perman, diretor, também teve a saída do Matt Harmon, que também era diretor, ficou do Dirk Deber, ou Debir, que era da aerodinâmica, teve também a ida do Bob Bell para Aston Martin e a saída agora do Rob White, então são vários nomes grandes numa única paulada. Sem contar que também aí já está rolando o rumor, como já trouxe para vocês, de que Gasly e Ocon poderiam também estar saindo da equipe, os dois estariam muito insatisfeitos. Inclusive fazendo um adendo aqui, eu estou colocando isso após ter gravado o vídeo, que foi confirmada a saída do Ocon para 2025, então no próximo ano nós não teremos Ocon na Alpine, o que deve ser já aquela consequência que eles falavam das ações do Ocon, eles não estavam satisfeitos com o Ocon e Mônaco teria sido o estopim. Portanto, confirmada a saída do Ocon. Você soma tudo isso com os rumores de que o Briatore poderia vir para a equipe numa jogada desesperada por organizar tudo, ou até mesmo vender a sua divisão de motores e num caso mais extremo ainda vender a equipe por si só. No caso do Briatore, parece até que ele está ajudando um grupo chinês a comprar a Alpine, o que seria péssimo para a Fórmula 1 em termos de marca, né? Ela está barrando a Andretti, mas aí deixa um grupo chinês entrar, tudo bem que seria comprando uma equipe, mas não ficaria muito legal, o público com certeza não gostaria. E é aí que entra a FIA. Se você olhar a matéria que eu vou deixar aí na descrição para vocês, você vai ver que o Mohamed Ben Sulayem tem mudado sim a sua postura, e nós trouxemos isso também recentemente, em relação a Andretti, antes ele apoiava a entrada da 11ª equipe, agora ele mudou o discurso falando que apoia uma compra, e aí ele começou a jogar indiretas. Ele está falando que uma equipe realmente não está muito bem, seria melhor ser vendida, e essa equipe é a Alpine, a equipe mais bagunçada, a equipe mais perdida da Fórmula 1 no momento, ela não sabe para onde vai, o que faz, o que deixa de fazer, e virou quase que um caso de circo. Toda semana é uma notícia quase que piada pronta para a Alpine. Então a própria FIA começou a apoiar essa possível venda da Alpine, o que pode sim jogar uma pressão a mais, e pode corroborar com os rumores de que eles estão interessados em vender a equipe. E aí ficaria uma briga, o grupo chinês, que está sendo aconselhado pelo Flávio Briatore, ou a Andretti, que já está construindo instalações, está investindo bastante, mas que poderia já comprar tudo pronto da Renault. O problema é que a sua divisão de motores não fica no mesmo local do restante da fábrica e tal, existe um probleminha logístico aí. A mudança do Mohamed Ben Sulaim em relação a isso é clara, ele quer ganhar votos para eleição do ano que vem, e está se alinhando com a Fórmula 1, até porque vai ter um novo pacto de concórdia. Então valores serão definidos, você vai ter uma série de regras novas para a entrada de equipes, inclusive teremos um vídeo especial na terça-feira provavelmente sobre esse assunto. E o que interessa aqui é que a Alpine está cada vez mais como um player a sair da Fórmula 1, e quem vai substituir é a grande pergunta, pode ser a grande oportunidade da Andretti, como pode ser que entre esse grupo chinês, o único fato é que tanto o grupo Renault não sabe o que fazer com a equipe Alpine, como também a FIA já está apoiando uma saída porque ficou feio. E eu devo dizer que nessa, eu estou com o Mohamed Ben Sulaim, eu também tiraria a Alpine, no caso ele não tem poder de tirar, mas eu também reforçaria essa ideia de uma possível saída da Alpine. Claro que eu quero saber a sua opinião, o que você vê disso tudo, principalmente com a possibilidade dessa entrada aí do grupo chinês. Agora vamos falar de Ferrari, isso porque a Ferrari, como nós sabemos, conseguiu a vitória em Mônaco, vem crescendo já há algum tempo, desde o ano passado, a McLaren também vem crescendo, então são duas equipes que estão chamando bastante atenção do mundo da Fórmula 1, só que a Ferrari não parou o seu desenvolvimento, como também já trouxemos em vídeo aqui recente, eles têm uma atualização considerável já, um pacote 3.0 previsto para Silverstone, que foi adiantado, seria somente na Hungria, só que nesse meio tempo eles terão também algumas modificações na asa traseira. No Grande Prêmio do Canadá, a próxima corrida, a Ferrari já terá uma asa traseira para dar mais velocidade, de menos downforce, e a outra será na Espanha, de médio downforce, para justamente você ter uma pista mais equilibrada, o que exige um acerto bem peculiar, a pista da Espanha é bem chatinha de acertar carro. Só que esse nem é o ponto principal, o chefe da equipe, o Frederic Vassera, ou Vassoura, afirma que os ganhos serão menores, porque está todo mundo chegando no teto, isso é normal, isso é lógico, só que o grande chamariz da fala dele é que a Ferrari já tem um grupo trabalhando somente para as atualizações, mas também um grupo voltado só para o carro do ano que vem, e um outro só para o regulamento de 26, por mais que 26 ainda não tenha o regulamento definido. E o mais importante de tudo é que, aparentemente, a Ferrari descobriu alguns pontos cruciais para ganho de performance para 2025, por isso já estariam focando tanto em 2025, sendo que nós estamos aí entrando em junho. E as tais fontes que sugerem que a Ferrari vai estar já trabalhando em determinadas mudanças drásticas, colocam que o principal ponto seria a suspensão, uma mudança para o pull rod, coisa que a Ferrari não fez esse ano, pegando muita gente de surpresa. Várias equipes mudaram para essa suspensão em 2024, justamente por, aparentemente, ter um ganho aerodinâmico considerável, principalmente na melhoria do fluxo de ar ao redor da frente do carro, e também para os túneis Venturi, que é onde a magia do efeito solo acontece. Só que revisar a suspensão ao longo da temporada exigiria um chassi totalmente novo, e também teria a necessidade de novas fixações nos braços de suspensão, e também movimentação dos mecanismos internos. Por isso, essa mudança ficaria para o próximo ano. E também pode mudar com a posição do cockpit, o que ajudaria na distribuição de peso à medida que a equipe está buscando ganhar performance em tudo o que puder. Então você vê que essa brincadeira de suspensão dianteira e traseira pode se influenciar e muito na performance do carro e nesses ganhos com o efeito solo. E se a Ferrari não copiando a Red Bull já está tão bem assim, sim, pode ser que eles deem mais um passo rumo a ser a principal força, ou pelo menos brigar para ser a principal força, em 2025 com um conceito mais redondinho ainda. É claro que a McLaren também está fazendo o mesmo, a Red Bull também está evoluindo, só que hoje a ascensão está com o Ferrari e McLaren, e a Red Bull está naquele período de, entre muitas aspas, não me entenda mal, declínio. Ela não tem mais aquela vantagem absurda que tinha no ano passado, e agora nós podemos ter corridas bem interessantes em 2024, o Canadá pode ser mais uma delas. Então em suma o que nós estamos falando aqui é que a Ferrari já está, ou pelo menos estaria, com um projeto extremamente bem encaminhado, encabeçado aí pelo Frederic Fassor, que pelo visto está fazendo um trabalho excepcional em organizar a equipe. Nós fizemos também um vídeo recentemente falando dos méritos dele nessa reconstrução da Ferrari, e vamos ficar de olho porque sim, pode ser que tenha alguma novidade considerável dos vermelhos nos próximos dois anos. Quero saber a sua opinião aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada aqui no Ressaca F1. Um grande abraço, valeu e falou!